Tô com vontade dessa porra, hein? Qual foi, porra? Qual foi? Tá mandado? Mulher! Faça essa merda, velho! Sabe quem tá de volta? Sou eu! Caralho, nem ele, não! Ô, porra, meu mano! Como é que tu tá, porra? Caralho! Caralho! A gente se empurra! Seja perdido, caralho! Pô, deixa eu só ajeitar meu cabelo aqui que eu só... A mesma vaidade de sempre, né? É foda! Tá maluco, rapá! Ó o cheirinho, ó o cheirinho! Ah, irmão, que saudade de uma criminalidade, não é moral, MC? Colecozinha! Tô de volta, tô de volta, negão! E aí, macu? Rapaziada! E aí, rapaziada? Tô de volta! Tô de volta, porra! Caralho, meu irmão! Porra, esse barracão tá um brinco, hein? Até pra comer gente aqui dentro, MC! Pô, eu tô feliz que tu voltou! Porra, eu que tô feliz de estar de volta, meu irmão! Obrigado! A senhora quebrou o barracão, mano! Tudo bem? Mas teve que mudar pra cá! E tu? Como é que tá? Porra, aquelas coisas, né? O bario tá avisadão, pensei que tão rolando solto! Fiquei meio que sem trabalho, hein? Tá ligado? Acabei vindo parar aqui! Porra! Essa porra é trabalho, MC! A gente trabalha muito mais que muito vagabundo de terno aí, porra! Que é verdade mesmo! Porra é, senhora? Tá dormindo, negão? Aí, mas... Isso aqui ficou um brinco mesmo? O baixinho gosta de tudo lindo, tudo organizadinho, tá ligado? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Chega aí! Chega aí! Que eu vou te mostrar! Bota aqui! Bota aqui! Bota aqui! Bota aqui! Ela saiu, ó! Eu tava mais preso naquela merda de lugar! Minhas filhas! Ai, que saudade! Bom cheirinho! Rapaz, ficou fora uma temporada! Eu já tô de volta, tá? Já tô de volta! Berenice, Berenice! Nós éramos tão jovens! Julieta! Nós éramos valentes! O que foi? Ninguém me tomou nessa porra, não, né, Nuno? Tá maluco, pô! Tudo que tu deixou lá, eu tô aí, mano! Tava guardado! Tava guardado! Claro, só tem que passar um pano, pô! Tava guardado essa porra! Vamos sair, então, que eu quero dar um tiro e um teco! Vambora, vambora! Vambora, vambora, MC! Bravo! Eu não quero nem saber, seu burro! Eu quero ir embora dessa casa! O ar chega tá pesado aqui dentro! Gente, é... Tchau! 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 Tchau!